Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade que você vê primeiro aqui. Estamos trazendo imagens e fotos do projeto 250 da Trivia. Coloca a imagem aí produção, essa primeira imagem seria a Daytona 250. Vou abrir um parênteses para fazer dois pedidos, compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto, deixar comentários sobre as imagens, as fotos e a última motocicleta que eu vou mostrar. Produção, coloca a foto produção, Daytona 250. Esse projeto tudo foi para acompanhar, aí está, essa Daytona 250, a esportiva da Trivia. Esse projeto apareceu para competir com a BMW que estava em vias de lançar a G310. Só que a Trivia não sabia qual seria a cilindrada da BMW. Vou chamar a atenção para a suspensão dianteira seriana e traseira monoshock. E aí nós vamos ver o que seria a Speed da 250 da Trivia. Vou chamar a atenção para o escapamento produção, coloca a foto produção, aí está. Veja se eu estou errado, veja se eu estou errado, esse escapamento para mim é uma cópia do da BMW G310. Aí vemos a suspensão dianteira seriana e traseira monoshock, freio a disco único na dianteira. Agora eu vou mostrar uma cereja do bolo. Coloca a imagem aí produção. Os chineses, mais precisamente, a Benda tem essa motocicleta, que para mim é mais bonita que a original da Trivia. Veja que a suspensão dianteira é invertida, dois freios a disco na dianteira, o motor é de refrigeração líquida, traseira monoshock, banquinho bipartido e dois escapamentos bem abaixo do banco. Para mim, muito mais bonita que o próprio da Trivia. E não temos só essas imagens não, nós temos foto dessa motocicleta. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário se acha essa motocicleta bonita ou não. Aí está uma imagem da traseira. Já era, a parte de trás já era LED nas setas e na lanterna e na luz de placa. No farol ainda não. Aí está as medidas. Altura é 1.040 milímetros, comprimento 2.000 milímetros, largura 730 milímetros. Aí está as fotos que eu falei. Existia vários grafismos. E essa motocicleta, a BD250GS, tem capacidade de ser relançada de novo. É só a BD250GS fazer um upgrade no motor. Ela tem motores até de 400 que poderiam equipar essa motocicleta. Vocês relançariam ou não? Senhoras e senhores, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.